Olá, aqui é a Juliane Almeida, mestre em nutrição, treinadora de elite e especialista em genética. Bem-vindos ao VidaFit, mais um vídeo de dicas alimentares, fitness, tirando a dúvida de vocês. Hoje vamos falar sobre levantar peso ou usar peso do corpo. O que é melhor? O que você prefere? Escreve aqui pra mim, quero saber a sua opinião, tá? E se você é sedentário, você não faz nada, eu também quero saber, tá bom? Então, quem costuma treinar já deve ter se perguntado se existe um momento certo pra usar pesinhos ou o peso do corpo, ou quando é mais eficaz apelar para um ou outro método, né, para turbinar os músculos. O que pouca gente sabe é que o peso corporal e os pesos regulares nos treinos, né, são usados pra propósitos muito diferentes. Então, ao escolher entre um ou outro, tudo se resume a definir quais são os seus objetivos. Quais são os seus? Também quero saber, escreve aqui. Treinamento com peso do corpo ou exercícios com peso corporal, né, são extremamente convenientes e eficazes. Você não precisa de nenhum equipamento ou matrícula na academia, pois você estará usando o seu próprio corpo como resistência. Apesar de muitas academias também só usar o peso do corpo, como os treinos aqui do canal e os treinos também do VidaFit, que a gente usa os dois. Eu já vou falar em usar os dois também. Como isso é muito simples, né, eles são muito simples, usar o peso do corpo é fácil evitar lesões, né, quem tá começando principalmente. Se você é novo no treinamento de força e ainda precisa de ajuda com os exercícios, o treinamento com peso corporal é muito mais maleável do que a maioria dos tipos de levantamento de peso, né, sem orientação principalmente. Os exercícios com peso corporal também são incrivelmente fáceis de modificar para o seu nível de habilidade, seja você um sedentário em recuperação ou um ginasta a nível internacional. Eles também permitem que você desenvolva melhor o controle e a conscientização corporal. Você pode desenvolver um ótimo físico usando nada mais que exercícios com peso corporal. Você já ouviu falar aquela frase assim? Você não precisa de máquinas, seu corpo é uma máquina? E é isso mesmo, a gente pode ter inúmeras possibilidades de uso só com peso corporal, dependendo do seu objetivo. Um dos principais benefícios do treinamento com peso corporal é a mobilidade articular. A capacidade de se concentrar em movimentos finitos, né, expandirá a competência em movimentos brutos, como agachamento e flexões, e reduzirá o risco de lesões também. E se você quiser levantar peso, você levanta peso? Já vai pra academia? Tem esse costume? O uso de pesos reais é mais útil para quem procura construir músculos. O treinamento com pesos tradicional ajuda a aumentar a força máxima e os hormônios responsáveis pela massa muscular. Isso não quer dizer que treinar sem peso não cresce músculo, cresce também. Mas com peso cresce ainda mais. O uso de pesos aplica estresse aos tendões, né, em ligamentos semelhantes às forças dos esportes e da corrida. Ao fornecer o tecido conjuntivo por meio do treinamento com pesos, é menos provável que você se machuque durante um jogo de bachete ou uma corrida, porque seu músculo vai estar fortalecido. Exercícios de peso livre, né, são aqueles feitos com halteres. Como eles trabalham seus músculos e estabilizadores, eles são ótimos para criar um físico forte e equilibrado. Eles também ajudam a melhorar a densidade de ossa, a força dos tendões e fortalecem seu metabolismo. É bom para qualquer idade, gente, principalmente para os idosos, para evitar lesões, tá? Comece a enxergar seus movimentos diários como oportunidade de treinamento de força. Eu indico para todo mundo, tá? Cada vez que você pegar alguma coisa no chão, você estará fazendo um mini deadlift. Em nossas atividades diárias, a gente vê trabalho de força o tempo todo. Você vai no mercado, você pega coisa no mercado, você pega sacola no chão, o tempo todo você está fazendo atividade física. Exercícios específicos com pesos são ideais para fortalecer desequilíbrios musculares, já que é mais fácil focar em grupos musculares específicos. Para esse tipo de objetivo, pesos livres podem ser exercícios muito eficientes. Agora vamos falar de formas de aumentar sua força. Exercícios de peso corporal, como flexões ou agachamentos, que exigem apenas o seu corpo, né? Também são eficazes. Pesos livres também, o que requer algum equipamento, né? Como a UTE, barra, cardio, como corrida, para melhorar sua resistência. E aí, você está gostando? Você gosta de vídeos como esse, de dicas? Então escreve aqui para mim, quero saber. E aproveita, curte esse vídeo para aumentar nosso engajamento. E se inscreve no canal. Além de se inscrever no canal, você tem que acionar o sininho para receber todas as novidades diretamente no seu e-mail. Se você não recebe nada, viu? Então agora vamos voltar ao vídeo. Agora vamos falar sobre os aparelhos de academia. Quem gosta? Eu gosto também. Eles precisam de um equipamento mais caro, né? E não são tão eficazes quanto o peso corporal. Ou equivalentes com pesos livres. Isso aí tem controvérsias, né? É claro que são mais específicos as academias. Os aparelhos a gente fica mais preso ali. Também evita lesões. O peso mais livre, se você não souber e não tiver um acompanhamento, você pode se prejudicar fazendo errado. Os aparelhos de academia, você fica mais preso. Sua mobilidade ali fica mais presa. Então evita lesões porque você não tem muito mais para correr, né? E os aparelhos de peso? Os aparelhos fornecem uma amplitude específica de movimento e restringem seus movimentos para evitar posições incorretas. Acabei de falar isso, né? Por causa disso, eles podem ser ótimos para exercícios de reabilitação. Eles também são bons para iniciantes. Se você está começando com levantamento de peso, os aparelhos são um bom lugar para começar. Mas sempre com orientação, tá, gente? De um profissional. E os aparelhos não conseguem produzir os resultados de corpo inteiro que você pode obter com exercícios de peso corporal ou com pesos livres, né? Os aparelhos normalmente isolam o grupo muscular, o que é potencialmente perigoso à medida que sua força aumenta. Aqui no VidaFit, a gente costuma usar exercícios multiarticulares. O que é isso? A gente não trabalha só um grupo muscular. A gente gosta de trabalhar mais grupos musculares. Assim, você trabalha mais grupos musculares, né? Por exemplo, um agachamento com levantamento de barra, um snatch. Você trabalha muito mais grupos musculares do que só no agachamento que trabalha perna e glúteo. Assim, você pode malhar menos e ter mais resultado. Bem legal, né? Então, lembrando sempre, né, que você tem que ter um profissional trainer que o ajude a aprender como levantar peso adequadamente, tá? Pra você não se machucar. Independentemente de aparelhos, tente parar de usar aparelhos, já que seu exercício irá envolver todo o seu corpo ao invés de uma área menor restrita. Então, com o personal trainer, você vai entender melhor como isso funciona, né? Pra não se machucar. E quando eu posso usar os dois, pesos e peso corporal? Se o seu objetivo é melhorar sua saúde, ser atlético e se sentir bem com a aparência e o movimento, uma combinação de levantamento de peso com o peso do corpo é a melhor aposta. Os dois. Ao treinar apenas com pesos, por exemplo, a capacidade geral de movimento pode ser limitada. Além disso, o uso de ambos os métodos, né, aumentará a força relativa e a absoluta. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso já, já. Força relativa é o termo usado pra desenvolver a força em relação ao seu corpo, seu peso corporal, né? Significando quantas flexões você pode realizar ou com que velocidade você pode correr um quilômetro, por exemplo. Já a força absoluta é uma medida de quanto peso real você pode levantar uma carga externa, ou seja, usando aparelhos. Ambas são medidas muito importantes de condicionamento físico e pra saúde também. Então, o ideal seria seguir um treino que permita fazer as duas coisas e você ter mais resultados. Aqui no VidaFit a gente usa os dois, né? Quando eu fiz a faculdade de educação física, eu tinha 17 anos, lá eles falavam das fibras musculares vermelhas e brancas. Hoje eles falam, né, que eu estudei de novo aqui nos Estados Unidos pra me formar aqui, eles falam tipo 1 e tipo 2. O que é isso, né? As fibras vermelhas e brancas eu acho mais fácil de entender. As fibras vermelhas são as fibras de força e as fibras brancas são as fibras de resistência. Então, quando você levanta peso, você trabalha as fibras vermelhas, tipo 1. E quando você faz resistência, uma corrida, um salto, uma piometria, você trabalha resistência. Então, a gente precisa unir os dois pra gente ter mais retorno do nosso organismo e mais resultado, tá? Quando você trabalha só um, depois você tem que perder mais um tempo pra você trabalhar a outra fibra. Então, o legal é a gente trabalhar junto. O legal também, não só no treinamento aqui que a gente tem comum, né? Que é a mistura de cross-training, funcional, que a gente trabalha força, agilidade, coordenação. Tudo em 50 minutos. Tem em EMS Training também, que trabalha as duas fibras juntas também com eletroestimulação. Que 20 minutos é como se fosse 3 a 4 horas na academia. Então, o resultado é muito mais rápido. Se você mora aqui em Orlando, vem visitar o nosso estúdio e conhecer mais sobre esses dois métodos, que eu tenho certeza que você vai amar. No meu canal, acho que pessoas têm resultado em duas semanas. Pessoalmente, tem mais ainda, né? E com o EMS, você vê resultado em uma sessão. É muito bom. Agora, vamos falar do treinamento dinâmico de força. Como é que é isso? O treinamento dinâmico de força é o que acontece em treinamentos de HIIT que tem aqui no estúdio. Que geralmente envolve pliometria, né? Os movimentos rápidos e explosivos com saltos. Esses tipos de exercícios envolvem seus músculos de forma explosiva, com cargas relativamente leves, combinando efetivamente alguns conceitos pliométricos, né? Com os benefícios de alimentar pesos. Alguns exemplos são os balanços de querobel, não sei se vocês já viram, o levantamento de halter, né? São maravilhosos para ter resposta em curto prazo. E o foco de força? Treinar a força é bem simples. Tudo que você realmente precisa fazer é concentrar-se, concentrar-se em adicionar carga e ou velocidade a um exercício. A maneira mais simples de fazer isso é através do treinamento com peso corporal e com pesos livres. Gente, não importa o tipo de treinamento que você escolher. Você vai começar com cargas pequenas e velocidades baixas no seu ritmo, tá? Cada um no seu quadrado. Não fica olhando pro coleguinha, não. Aumente a dificuldade apenas se você conseguir manter a forma adequada, tá? O exercício completo. Aí você vai aumentar a carga. Não adianta você ficar roubando, não fazer um movimento todo que não vai ser eficiente. Então, lembrando, aumente só a sua dificuldade com mais carga apenas se você conseguir manter a forma adequada. Seus músculos ficarão maiores à medida que você aumenta sua resistência e se recupera através de nutrição, descanso e descanso adequado, né? Um tá aliado ao outro. Você não pode só te fazer... É claro que se você só treinar, você vai ter ótimos resultados. Se você só fizer dieta, você também vai ter resultados. Se você juntar os dois, o combo perfeito, né? Além do descanso que a gente precisa ter também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de dicas aqui do canal com mais Vida Fit. E até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Até lá!